Nesse evento da Croácia foi lançado um fórum global de reguladores. Havia ali órgãos reguladores de mais de 70 países, distintos órgãos reguladores de mais de 70 países de todas as regiões do mundo, e esses órgãos decidiram que uma questão fundamental é que eles precisam conversar mais entre eles, porque isso não é um fenômeno que aplica a este ou aquele país, é um fenômeno realmente global. E se é verdade que há muitos desafios difíceis de serem enfrentados, também é verdade que esses mesmos órgãos têm apresentado boas práticas inovadoras e muito interessantes, que podem ser compartilhadas e ajudar um processo de melhorar todo esse sistema. Obrigado. 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 Obrigado.